Bom pessoal, no vídeo de hoje, para vocês que tem impressora Epson L355 e quando você vai imprimir, de repente ela aparece essa mensagem aqui dizendo que tem problema na almofada de tinta então vamos aprender como solucionar esse problema sem ter que realmente mandar para autorizado e trocar essa almofada de tinta você vai baixar esse programa aqui, que eu vou deixar na descrição aí vai executar esse arquivo aqui e em seguida, você vai clicar nesse botão aqui de select aí depois vai selecionar aqui o modelo da sua impressora serve para L110 até a L355 depois vai escolher a porta onde ela está instalada aparece o nome dela, se ela já está instalada aí obviamente no seu computador e aí você aperta OK em seguida você vai apertar aqui nesse botão particular Adjustment Mode e logo depois vai selecionar essa opção aqui o Asper Link Pad Counter e aperta OK aí nessa tela você vai apertar aqui em Check e aí vai aparecer ali em cima o número de páginas que você já imprimiu quando passa acho que é de 6.500 aí fica dando essa mensagem e ele não deixa imprimir mais então nós vamos zerar aí você marca marca essa opção aqui aqui marca essa caixinha e aperta In In Initialization tá? nessa tela você aperta Ok e ele está mandando você desligar a impressora acho que precise falar que é para fazer isso tudo até aqui com ela ligada Aí quando ele dá essa mensagem Você desliga a sua impressora Aí nessa outra tela Ela está dizendo que Ela vai ter a memória da contagem de papel dela apagada E você pode em seguida ligar ela E usar ela normalmente Porque ela já vai começar do zero A contagem da impressão Do número de copias de folhas que ela já foi impressa Tá bom? Então já está pronto Para você poder utilizar a sua impressora normalmente E se você quiser clicar aqui em check novamente Para poder verificar Que a contagem de impressão zerou Você vai ver ali, está tudo zero Tá bom? Então o vídeo foi esse pessoal Se você gostou, deixe um like Compartilhe esse vídeo para seus amigos Se inscreva no meu canal E muito obrigado por assistir até aqui Um abraço E muito obrigado por assistir até aqui